Olá querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Me conta, você faz uso de minoxidil? Sabia que o minoxidil tem efeitos colaterais? E você também sabia que existem produtos naturais que ajudam a prevenir a queda de cabelo? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre o minoxidil. E aí, será que o minoxidil faz bem ou faz mal? Então fica até o fim para descobrir se é seguro ou não utilizar essa medicação para queda de cabelo, calvície ou qualquer outro tipo de alopécia. Antes de começarmos, deixe seu like, também se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde. E compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. E comenta aí, escreve nos comentários. Você tem queda de cabelo? Já fez algum tratamento que funcionou? Compartilhe sua história conosco. E também me conta, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Eu quero te conhecer melhor. Pois é pessoal, vamos lá falar sobre o minoxidil, que é um medicamento muito utilizado para tratar queda de cabelo. Ele pode ser tanto tópico, na forma de creme, de loção, de shampoo, ou também na forma oral, quando a pessoa toma um comprimido pela boca. E o minoxidil, ele promove o crescimento capilar e originalmente ele foi desenvolvido para tratar a pressão alta, pois é, para tratar a hipertensão. E aí nos estudos, eles viram que um dos efeitos colaterais do minoxidil era o crescimento de cabelo em áreas do corpo onde não havia pelos. E aí acabou que ele virou, que essa virou a principal indicação do minoxidil e não aquela indicação para a qual ele estava sendo utilizado, estudado e avaliado no início, da mesma forma como aconteceu com diversos outros medicamentos, por exemplo, o Viagra, o cetrato de sildenafila, que também estava sendo estudado para uso na hipertensão. E eles viram que um dos efeitos colaterais era aquilo que todo mundo sabe que eu não vou falar aqui para não termos que tirar as crianças da sala. Então, assim como o Viagra, assim como o cetrato de sildenafila, o minoxidil estava sendo utilizado para um fim, estudado para um fim. E aí viram que o efeito colateral dele talvez fosse até um efeito melhor e mais vantajoso do que o efeito para o qual ele estava sendo estudado inicialmente. E aí, quais são as principais causas de queda de cabelo? Porque a gente tem que entender quais são essas causas para poder preveni-las, para poder tratá-las. Então, a primeira causa é a genética, a calvície, tecnicamente chamada de alopécia androgenética, que acontece principalmente em homens por conta da sensibilidade dos folículos pilosos à testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Além disso, alterações hormonais como gravidez, menopausa, hipotireoidismo e o estresse muito exacerbado, aumentando os níveis de cortisol, também pode causar a queda de cabelo. Assim como alguns medicamentos, quimioterapia, antidepressivos como a fluoxetina, anticoagulantes como a heparina e a varfarina. Outras causas também são as deficiências nutricionais de ferro, zinco, biotina, vitamina D, vitamina B12, as doenças autoimunes como a alopécia areata e o lúpus, e as infecções como sífilis, infecções do couro cabeludo, entre outras. Da mesma forma que o trauma físico, por exemplo, lesões e queimaduras, também podem danificar os folículos pilosos. Então, por exemplo, se você já precisou tomar ponto no seu couro cabeludo, você vai perceber que naquele local em que você precisou tomar o ponto, provavelmente os pelos, os cabelos não irão crescer. E a gente sabe que a queda de cabelo é algo que incomoda muito tanto homens quanto mulheres. Isso fez com que o minoxidil se tornasse um medicamento muito popular, com diversas propagandas na internet. Então a gente está navegando, está vendo aqui no YouTube, ou está em outra rede social, e volta e meia aparece para a gente um anúncio de minoxidil. Mas e aí, como que o minoxidil funciona? Qual é o mecanismo de ação desse medicamento? Ele dilata os vasos sanguíneos do corpo, melhora o fluxo sanguíneo para os folículos capilares, e isso faz com que haja um estímulo ao crescimento do cabelo. Além disso, ele também prolonga a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, e reduz a fase telógena, que é a fase em que ocorre a queda do fio. E o minoxidil, ele geralmente é aplicado direto no couro cabeludo, duas vezes ao dia, e pode demorar alguns meses até o resultado ser visível. Por isso, o uso deve ser contínuo para que o crescimento seja mantido. E como todos os medicamentos, o minoxidil, ele não funciona para todas as pessoas, e não funciona para todos os tipos de cabelo, e também não é a cura da calvície, e por outro lado, assim como qualquer substância, também tem riscos. E que riscos são esses? Quais são os efeitos colaterais do minoxidil? Primeiro, é a irritação do couro cabeludo, vermelhidão, coceira, descamação, também pode causar o crescimento de cabelo em outras áreas do corpo, como no rosto e nas costas, algo que pode ser indesejável, principalmente para mulheres. Ele também pode aumentar a queda de cabelo inicial, que é o que a gente chama de efeito shade, que ocorre geralmente nos dois primeiros meses, mas ele não é motivo para interromper o tratamento. Então, se você está no início do tratamento com minoxidil e está notando o aumento da queda, isso é normal, é esperado, ok? Então, continue utilizando o minoxidil. Além disso, também pode causar tontura, porque ele abaixa a pressão arterial, taquicardia, inchaço, dor de cabeça, como eu falei, queda da pressão arterial. Esses efeitos geralmente são leves e desaparecem com o tempo. Então, o minoxidil é um medicamento bastante seguro. E como tudo na medicina, sempre existem alternativas naturais para tratar os problemas, e com a queda de cabelo não é diferente. Então, comenta aí se você quer que eu faça um vídeo somente com as principais estratégias naturais para combater a queda do cabelo. Comenta aí se você quer o vídeo. Se você quiser, se tiver muita gente dizendo que quer assistir esse vídeo, eu produzo esse conteúdo para vocês. Pessoal, avisos rápidos aqui. O minoxidil é um medicamento, e por isso deve ser sempre utilizado com acompanhamento médico. E não acredite em promessas milagrosas, do tipo, ah, comecei a usar hoje e amanhã eu já estou cabeludo. Não. Os resultados demoram a aparecer. Use também sempre produtos de procedência confiável, né? Não vai usar qualquer coisa, de qualquer farmácia de fundo ou de quintal. Busque referências do seu fornecedor e respeite a sua individualidade. Cada um reage de uma forma ao medicamento. Pessoal, siga-me em todas as redes sociais que estão no link da descrição. Leia o meu livro, o Código da Longevidade. É excelente para quem quer ter mais saúde, mais energia, mais disposição. Que lá é um guia completo, um passo a passo integral de como chegar à sua melhor idade, de como viver com saúde, com disposição, de como ter mais longevidade e viver com energia e também com ânimo para aproveitar a vida ao lado das pessoas que você ama. Leia o meu livro, clica aí no primeiro link da descrição, adquira agora apenas R$25,90. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Então não tem risco nenhum para você. O risco é todo mil. Clica aí no primeiro link, adquira o seu livro. E olha, não vai embora. Fique aqui no nosso canal e assista os vídeos. Esse aqui eu separei especialmente para você, que é o vídeo sobre o fim da hipertensão. Um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal. E esse aqui de baixo é o vídeo sobre um suco anti-inflamatório que vai ajudar a te dar ainda mais saúde e mais energia. Tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.